Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lookficials, e no final de 2014, mais precisamente no meu aniversário em 2014, 27 de novembro, no finalzinho do ano, eu fui diagnosticado com ceratocone, que é uma doença degenerativa da córnea, e naquela época eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a descoberta da doença, como que estava sendo a minha experiência sabendo da doença, com o diagnóstico, as dificuldades que eu estava tendo, os problemas, mas também algumas soluções, como o uso de lentes rígidas, aquele foi um vídeo totalmente focado na doença, no problema do ceratocone em si, mas eu fiquei pensando, por que não unir aí dois assuntos tão importantes na minha vida, que são a leitura, a literatura e a minha visão? Se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, recomendado por ser um vídeo de ceratocone, de problema de visão, ou você estava procurando um vídeo sobre ceratocone, esse é um canal literário, eu falo de livros aqui, e eu também tenho ceratocone, então se você gosta de livros e literatura, tem ceratocone ou tem algum problema de visão, tem vários vídeos legais e dicas de livros para vocês aqui no canal. Então depois de bastante tempo tendo trazido o primeiro vídeo do quadro Papo Literário, que inclusive se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards, eu resolvi trazer então o vídeo número dois desse quadro, que é falando para vocês como que é a minha vida de leitor tendo ceratocone, como que é ser leitor enquanto se tem essa doença degenerativa da córnea. Existem também várias outras doenças da córnea e outras doenças de olhos que acabam prejudicando os leitores, que trazem problemas e situações que dificultam a leitura, e eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência nesse vídeo, e também algumas soluções que eu encontrei ao longo do tempo, ao longo dos anos, para driblar e superar isso. Antes da gente começar então, eu só peço para você clicar em gostei ali embaixo no vídeo, também se inscrever no canal e ativar o sininho na opção todos para receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É muito importante que você dê like no vídeo e que você se inscreva, para que o YouTube continue recomendando os vídeos aqui do canal. Uma outra forma para fazer com que esse vídeo seja mais divulgado aqui dentro da plataforma, é se você estiver pelo celular, na opção dos comentários lá, se você arrastar para o lado, vai abrir a abinha de hype e você pode usar os pontinhos que você tem lá para ajudar a hypar o vídeo. No caso, vai fazer com que ele seja entregue para mais pessoas. Também deixo aqui as minhas redes sociais, todas elas são arrobaluchfichels, principalmente o Instagram e o TikTok, eu estou sempre postando vídeos literários lá. Para quem não sabe, eu sou designer e editor de vídeos também, então eu sempre posto coisas relacionadas a design e livro lá, tipo jackets de livros, mostro eu fazendo as jackets nos vídeos, é sempre bem legal, então me acompanhem lá também. Vamos então falar da minha relação aí com o Ceratocone e a leitura. E quem sabe você consiga tirar aí algumas dicas e algumas ideias, caso você tenha algum problema de visão que dificulte para você na hora de ler. Bom, gente, daqui a dois meses, em novembro, vai fazer 10 anos que eu fui diagnosticado com o Ceratocone. Como eu disse, ele é uma doença degenerativa da córnea. Eu não vou entrar muito em detalhes na doença aqui, porque tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre isso, sobre a minha experiência com a doença em si, vai ficar ali em cima nos cards. Mas assim, o Ceratocone, ele é um astigmatismo bem agressivo e assimétrico. Enquanto as pessoas têm um astigmatismo de um tipo normal, sempre, no Ceratocone a gente tem um outro tipo que são como se fossem vários calombinhos na córnea, ou seja, a córnea é um pouco deformada e ela vai afinando aos poucos no formato de cone. Por isso, o nome Ceratocone. E por a córnea de uma pessoa que tem Ceratocone não ser perfeitamente uma semisfera, né, redondinha, faz com que esse astigmatismo seja tão grave e que a gente tenha dificuldades para enxergar, principalmente de longe. Mas também, ao longo dos anos, eu percebi que eu tinha um pouco de dificuldade para perto, apesar do meu astigmatismo não ser tão alto, da minha miopia ser pouquinha coisa também, tipo 0,5, sabe? Mas nesses 10 anos eu continuei fazendo acompanhamento para saber da evolução da doença, isso é muito importante, fazendo os exames certinho. E agora eu estou com 31 anos, daqui a dois meses faço 32. E como eu disse no vídeo de Ceratocone, é mais provável que ao longo dos anos a doença pare de progredir, vai estagnando, principalmente chegando perto dos 30 anos. E foi o que aconteceu comigo. Mas com algumas pessoas não estagna, daí tem que fazer alguns procedimentos, procedimentos cirúrgicos, enfim. Então eu comecei a fazer o processo de uso de lentes de contato rígidas, elas não cobrem o olho inteiro, é só a íris mesmo. Elas são bem pequenininhas e elas fazem esse formato de meia esfera perfeita que o olho deveria ter. E isso ajuda com que eu enxergue muito bem. Então assim, gente, hoje a minha visão com a lente é muito boa. Eu consigo ler bem, tanto de perto quanto para longe. Só que a lente tem algumas dificuldades ainda. Sempre quando eu vou fazer uma lente nova, às vezes é um pouquinho difícil de adaptar no começo, ou tem algum probleminha. Então é sempre muito importante que a pessoa que tem a Ceratocone faça a adaptação das lentes com um bom profissional. Eu estou com a mesma médica, que é uma contatóloga, uma especialista em lentes de contatos, desde aquela época, que é aqui de Florianópolis mesmo, onde eu moro. E todo ano eu faço uma lente nova, a lente anual, enfim. Só que assim, às vezes eu quero ler, sei lá, a noite antes de dormir, ou de manhã cedinho. De manhã cedinho é um pouco difícil de colocar a lente, porque a gente acorda com o olho mais sensível, às vezes ardendo um pouco, ou um pouco seco. Então isso faz com que se colocar a lente logo de manhã cedo, o olho irrita fácil, fica vermelho, coçando, ardendo, lacrimejando muito também. Então acaba que eu evito colocar a lente de manhã, coloco ela normalmente ali no início da tarde, e uso ela o dia inteiro. Então de manhã já é um momento que fica difícil para eu conseguir parar para ler, porque normalmente eu não uso as lentes nesse período, por me trazer esse incômodo tão grande. Mas isso mais na parte da manhã mesmo, e também porque eu durmo tarde, às vezes eu durmo pouco, sabe? Então isso também influencia. E chegando no final do dia, o que acontece é que depois a gente já está cansado de usar a lente o dia inteiro, a lente já não está assim perfeita ali, ela já fica com as sujidades do dia, e o olho já fica cansado de usar aquela lente, porque o recomendado é uma média de uso da lente de 12 horas por dia. Mais que isso, a pessoa já vai sentindo um desconforto, assim. E se você tem ceratocone e acabou fazendo uma adaptação de lentes e achou que não deu certo, sentiu dor, sentiu desconforto e desistiu, procure outro profissional, tente novamente, porque assim, a lente rígida, ela mudou a minha vida, assim. Literalmente, ela mudou tudo para mim. Minha qualidade de vida melhorou muito. E hoje, elas são totalmente adaptadas no meu olho. Faço uma lente nova, aí se tem algum probleminha, a minha contatóloga leva para o laboratório, ajusta e tal, e traz perfeita. Eu estou com a lente aqui, hoje meu olho não está nada vermelho. Eu praticamente nem sinto a lente, só se eu pisco muito forte, assim, eu sinto que tem a lentezinha ali, mas ela não me incomoda em nada. Então assim, é possível adaptar sim, é possível. Mas no começo, é desconfortável, a pessoa vai achar que não vai conseguir, enfim. Mas o que que isso tudo, né, tem a ver com a literatura em si? Chega a noite, eu quero, antes de dormir, porque não pode dormir com a lente rígida de jeito nenhum, porque quando a gente dorme, muda a temperatura do olho, muda a pressão do olho, um monte de coisa, enfim. Vai prejudicar mais a visão se você dormir com a lente. Então eu retiro a lente, deixo ela na solução, durante a noite, enfim. Mínimo de seis horas na solução. E aí, vou tirar a lente antes de dormir. Mas aí eu quero ler um pouquinho antes de dormir. Como que eu vou ler sem lente? Se eu pegar um livro, vai ser um pouco difícil pra eu ler. Eu posso até conseguir, se deixar o livro bem pertinho, assim, porque eu acabo enxergando melhor de perto, né? Mas mesmo assim, causa um desconforto. Às vezes, pode me deixar um pouco tonto de ler sem lente, sabe? Então é um pouco complicado pra pegar um livro assim e ler. Então, uma das dicas que eu dou pra quem puder, quem tiver oportunidade, quem tiver condições, compre um e-reader. E-reader são leitores digitais de livros. Eu trouxe aqui pra vocês dois. Um deles é o Kobo, que ele não é vendido mais no Brasil. Mas você pode importar se quiser, só que sai mais caro. Esse daqui eu comprei usado e ele é bem grandão. Olha só, em relação ao tamanho da minha cabeça. E também tem o Kindle, que é da Amazon. O Kindle vende no Brasil, é de mais fácil acesso. Tem promoções direto. Inclusive, agora em outubro vai ter o Prime Day. Então, provavelmente, o Kindle vai entrar em promoção de novo. Esse aqui eu ganhei da minha amiga maravilhosa. Rafa, muito obrigado pelo presente. Tô aqui com um livro hot na capa, que é de uma amiga minha. E esse livro aqui, que é um drama, enfim. Os livros, nesse momento aqui pro vídeo, não vem ao caso. Mas, assim, o que tem de interessante no Kindle? Ele não é como ler no celular, jamais. É totalmente diferente, porque a tecnologia dessas telas é diferente. Elas são telas de e-ink, né? Que são telas de uma espécie de tinta e não exatamente de pixels. Então, essas tintas, elas têm como se fossem micro bolinhas preto e brancas. E elas vão virando ali, conforme você virou uma página. E você tem uma parte que é pra ser branca, então a bolinha vai ficar no lado branco. E a parte que seria efetivamente da letra, ou enfim, da imagem ali, vai ficar a parte preta e vai montar essa imagem, essas letras pra você ler. Assim, não é exatamente desse jeito, mas é uma forma mais simples de explicar. E tanto Kindle quanto Kobo, eles têm retroiluminação. É uma iluminação que ela é feita nos cantos. Ela não é, tipo, na tela toda, mas ela é nos cantos da tela, por trás da tela. E faz com que a luz dele não atrapalhe em nada a sua visão. Então, não prejudica a sua visão, não te deixa cansado, não dá aquela agonia pra ler. E também tem como ajustar o nível de luz, botar mais fraco, mais forte. Esse aqui é o Kindle mais básico, mas nas versões posteriores dele, nas versões um pouquinho mais caras, ele tem também a iluminação quente, que é aquela iluminação amarela. Esse Kobo também tem a iluminação quente. E essa iluminação quente, ela é pra se tornar mais agradável, assim. Então, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, pra vocês verem. Eu acho que não vai dar aqui, mas eu vou botar um videozinho por cima, mostrando a diferença pra vocês. E se mesmo assim você tem algum problema com a luz, se você é fotossensível por algum problema de visão, que não seja ceratocone, mas que tenha uma baixa visão por algum motivo, por alguma doença, sei lá, distrofia de flux, qualquer coisa assim, também tem uma outra opção aqui no Kindle, nos Kindles, que você vem aqui, nessa parte de cima, clica nessa setinha, e você consegue colocar no modo noturno, que vai fazer ele inverter todas as cores. Então, o fundo da tela vai ficar todo preto, e as letras brancas vai ser o contrário. Então, vai ficar a tela bem mais escurinha, é uma opção também. Mas eu acho que o melhor dos e-readers nem é isso. É a opção que você tem de personalizar o texto pra sua leitura. Você pode tanto aumentar e diminuir o espaçamento entre as linhas que tem, você pode também aumentar ou diminuir a margem, deixar o texto mais estreito, ou nas pontas, né, nas margens do aparelho. Além disso, você pode escolher entre uns 10 tipos de fontes, sabe? Tem as fontes que são serifadas, que tem mais detalhes, tem as fontes que são mais quadradinhas, assim. Isso também ajuda, porque quem tem Ceratocone, acaba enxergando sombras nas pontinhas das letras. É como se a gente visse um borrão, assim, em volta da letra. Tem a palavra, e daí é como se tivesse a palavra um pouquinho mais fraca, sombreando atrás, depois outra atrás, atrás, sabe? Fica aquela coisa, assim, e acaba dificultando bastante de enxergar, porque as letras se embaralham, enfim. Então, como tem a personalização da tela, a gente consegue ajustar bem isso. Além do espaçamento entre as linhas, a gente também consegue aumentar o tamanho da fonte. Então, dá pra deixar a fonte do e-reader bem grande. A minha já tá grande aqui, mas eu vou aumentar um pouquinho pra vocês verem. Ó, eu aumentei aqui, ó, super gigante pra vocês verem como é possível. E dá pra aumentar e diminuir também o espaço aqui entre as linhas, que vai ajudar com que você não leia meio embaralhado, nem nada assim. E isso é uma ajuda, não só pra quem tem ceratocone, mas também tem outros problemas de visão. Até pessoas mais velhas que não tenham ceratocone, mas tenham doenças do olho, que sejam da própria idade, tenham hipermetropia, enfim. Vários problemas oculares que acabam dificultando com que a pessoa leia um livro físico. Então, a opção, normalmente, é e-book. Um exemplo que eu quero dar pra vocês é que eu dificilmente compro livros da Dark Side Books, porque a diagramação deles é sempre muito ruim pra mim. As edições em si são bem lindas, né, as capas, as folhas de guarda, é tudo muito bonito visualmente, tem um design muito bonito nos livros da Dark Side, é um forte deles, porém a diagramação não é. Infelizmente, tem algumas editoras também que não tem e-book, não tem a opção do e-book. Então, isso acaba dificultando um pouco. Por isso que vocês veem poucos vídeos falando sobre livros da Dark Side aqui no canal, porque é difícil pra mim ler eles. Eles só lançam e-books dos livros deles, normalmente, bastante tempo depois do livro ter sido lançado, sabe? Enfim, isso acaba sendo bastante difícil pra mim. Mas, assim, tem pessoas que mesmo com o Kindle, mesmo com o e-reader ali, não vão conseguir ler. E existem outras opções. Uma delas é você comprar o e-book, normalmente, ali na sua conta da Amazon, e você baixar o aplicativo da Alexa, que é um aplicativo gratuito, que é uma assistente, assim como o iPhone tem a Siri, enfim. E você pode pedir pra Alexa ler aquele e-book pra você. Claro que a leitura não vai ser muito natural, porque ela tá lendo um e-book, ela não é exatamente preparada pra isso no português. No idioma inglês, ela já é mais natural, assim, mais desenvolvida. Mas dá pra você entender perfeitamente o livro. Então, você pode fazer suas atividades que você faz no dia a dia e ouvir o audiobook sem precisar ler o e-book, se você não consegue por algum motivo. E, assim, o aplicativo da Alexa é gratuito. Você só precisa comprar o e-book mesmo. Mas também tem uma outra opção ainda, que são as Echo Dots, que são os aparelhos que tem a Alexa, que a Amazon também vende. Esses aparelhos são assistentes virtuais, fazem várias coisas, você pode pedir várias coisas, pedir pra colocar coisa no carrinho da Amazon, fazer compra, sabe? Todas essas coisas, assim, de assistente, eles fazem, despertador. Enfim, esses Echo Dots são, assim, super completos, inteligência artificial bem desenvolvida. E você também pode pedir pra Alexa ler esses seus e-books ali, através da Echo Dot que você compra, né, o aparelhinho. A leitura na Echo Dot, eu acho que é um pouquinho mais natural, assim. Mas, ainda assim, é uma assistente lendo pra você um texto. E uma terceira opção ainda, é que agora a Amazon tem aqui no Brasil a Audible, que é um serviço de assinatura de audiolivros, de audiobooks. Então, é uma pessoa, normalmente um ator ali, que foi contratado pra narrar aquele livro. Então, não vai ter aquela narração meio robótica, nem nada artificial. Vai ser uma coisa muito mais natural. E os audiobooks agora, em português, agora eles estão cada vez melhores, mais naturais e com mais recursos. Tem recursos de som, sabe, fazendo sons que teriam ali no livro. De repente, de uma porta batendo, uma coisa assim, sabe? Tipo uma novela antiga de rádio, quase assim. Alguns livros tem mais de uma pessoa narrando também, às vezes quando tem dois pontos de vista. Então, você pode assinar a Audible. É como se fosse um streaming, só que de audiobooks. Como se fosse o Kingdom Unlimited, que é um streaming de e-books. Tem esse streaming de audiobooks também. Então, é uma outra opção aí. Que o audiobook você dá play ali, pode dar play, enfim, na sua Alexa, na sua caixa de som, no seu celular, com o aplicativo ali da Audible. E você vai ouvir o audiobook normalmente, narrado bem naturalmente. Porque não é uma assistente virtual que tá lendo, e sim uma pessoa real, uma voz natural lendo. É uma outra opção pra quem gosta de ler, ou gostava de ler, tem vontade de ler mais. Ou às vezes não tem até tempo pra tá com um livro, pegar um livro pra ler, mas pode ouvir o audiobook enquanto faz outras atividades. Enfim, essas são três aí das opções, né? O e-book, a narração do e-book pela Alexa, e o audiobook que eu encontrei pra me ajudar também nesses momentos, e que pode ajudar você que não dá certo você ler o e-book, né? Então, os audiobooks são uma opção. E o e-book me ajuda muito. Então, mesmo eu estando sem lente à noite, deixando a fonte um pouquinho maior ali, antes de dormir, consigo pegar meu Kindle, meu Kobo, e ler. Mesmo sem lente, sabe? Então, isso me ajuda muito. E queria deixar um disclaimer agora, aqui no final desse vídeo, que, por favor, editoras, publiquem seus livros em e-books. Tem algumas outras editoras que não publicam livros em e-books, como, por exemplo, a Faro Editorial, a Literalize, que, inclusive, a Literalize tá sumida, hein? Literalize, onde anda você? Fechaste isso? Nós queremos as continuações dos seus livros, que vocês lançaram primeiro, só. Enfim, e a Faro Editorial também tem a diagramação bem pequenininha, bem apertadinha, a fonte, assim, ó, tipo, tamanho, sei lá, 10. É muito pequenininho. Então, também tenho dificuldade de ler livros da Faro, apesar de ter alguns aqui, de eu querer muito ler. Mas tem que ser de dia, tem que ser quando eu tiver com lente certinho, pra eu ter um conforto maior durante a leitura. Se você tem ceratocone e for, pro seu caso, seu médico recomendar, tente usar as lentes de contato rígidas. Só um disclaimer aqui, pra quem tem ceratocone, precisa ser o uso de lente de contato rígida, porque a lente de contato gelatinosa, ela se molda, aquela córnea que é deformada, então vai continuar com a visão deformada. Já a rígida, ela tem a superfície ali de semisfera, certinho. Então, ela vai, é, meio que simular essa superfície perfeita, vai corrigir sua visão junto com o grau. Tô falando de uma forma, assim, bem ilustrativa, bem livre, que é pra vocês terem uma ideia, tá? Porque eu não sou médico, então não consigo explicar perfeitamente. Mas, enfim, leitura de e-books, ouvir audiobooks ajuda muito. E, pra quem tem ceratocone, e se seu médico recomenda, eu também recomendo demais, vai fundo na lente de contato rígida. As lentes de contato gás permeável, RGP, que significa rígidas gás permeável. Vale muito a pena, gente. Eu amo usar as minhas lentes. Se eu pudesse usar mais horas ainda, eu usaria mais horas. Aqui eu consigo ver todos os detalhes aqui da câmera, sabe? Todas as coisinhas, os pontinhos pequenos na tela, tudo que tá escrito. É outra vida pra mim. E ler com lentes de contato, assim, mudou totalmente a minha vida. Então, a minha experiência hoje, tendo ceratocone, é que eu consigo ter uma vida normal. Consigo sair na rua, ver placas de rua ao longe, ver nome de ônibus, tudo certinho. Consigo reconhecer as pessoas de longe quando eu tô com lente. Porque quando eu tô sem lente, fica tudo embaçado, horrível. Se você tem outro problema de visão que não seja ceratocone, que o óculos, às vezes, não corrige muito bem a sua visão, converse com seu médico, com seu oftalmologista. Vai que a lente rígida também é uma opção pra você. E é isso, gente. Esse foi o segundo vídeo aqui do quadro Papo Literário. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu queria muito compartilhar essa minha experiência de como que é ser leitor vivendo com ceratocone, né? Só lembro mais uma vez, antes de sair do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, aquela coisa toda que eu falei. Se você quiser comprar algum desses aparelhos que eu mostrei aqui, eu indico muito a Amazon. Eu vou deixar os links todos de compra ali na descrição do vídeo. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri